O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, por meio de sua escola judicial, promoveu de 24 a 27 de setembro a semana de formação continuada de magistrados do trabalho. O evento, ocorrido na Escola Superior de Magistratura do Ceará, contou com palestras e oficinas conduzidas por profissionais especializados. O diretor da Escola Judicial do TRT do Ceará, desembargador Paulo Regis Machado Botelho, citou as temáticas escolhidas. Na verdade, foi pensado a diversidade temática. No primeiro dia, uma reflexão, reflexão sobre comportamental, sobre a atuação do magistrado, sobre o que a sociedade espera do magistrado, sobre as influências que o magistrado no dia a dia recebe e que tem que dar uma resposta para a sociedade. Foi pensada a questão do diálogo entre a literatura e o direito, com a professora Aila. No segundo dia, uma coisa mais prática, a questão das oficinas, pelo professor Lontra, em que ele vai fazer essa questão do relacionamento entre os magistrados, entre o magistrado e a instituição. No terceiro dia, temática variada, aquela temática atual, atualíssima, que o magistrado precisa ter como instrumental para bem julgar, para bem aplicar o direito. E finalizando, no último dia, uma continuidade com alguns temas específicos e importantes, e também um fechamento com a questão interna. Uma delas, o professor Bruno Rodrigues, vai tratar justamente dos mecanismos da participação dos magistrados nas comissões, e da importância desta participação para a Justiça do Trabalho como instituição. E no fechamento, teremos o ministro Vieira de Mello, que vai abordar a questão relacionada à atuação das corredorias e a importância da atuação das corredorias para que a Justiça do Trabalho cumpra o seu papel. Então, magistrado, quais são as regras que deve obedecer com o intuito do bom funcionamento do sistema de justiça? Então, será realmente uma diversidade temática. Eu espero que os colegas desfrutem, que os colegas aproveitem e que a gente tenha pleno êxito nesta semana. O juiz de direito, Manuel Costa Neto, abordou o tema Inteligência Emocional na Formação dos Juízes. A inteligência emocional é quem vai dar o equilíbrio, como diziam os antigos, em métodos de status virtuos, ou seja, no meio está a virtude. Essa inteligência emocional vai lhe permitir, primeiro, que o juiz tenha um comportamento dentro do ambiente de inteligência emocional, onde, mais das vezes, as reações das partes de testemunhas podem ou poderiam lhe altercar e ele tem que ter a devida medida. E, mais, a inteligência espiritual, porque nós somos seres espirituais passando por experiência humana e não seres humanos passando por experiência espiritual. O romance O Cortice e as Relações Trabalhistas no século XIX foi o tema da palestra da professora Aila Sampaio. Bom, a obra O Cortice marca, no âmbito do contexto social, a transição do trabalho escravo para mão de obra livre. Mas era uma mão de obra livre, entre aspas. Por quê? Porque o trabalhador era detentor do trabalho dele, da expertise, da mão de obra, literalmente falando, mas ele não tinha os recursos. Então, ele dependia do patrão. No caso, eles trabalhavam na pedreira do João Romão, mas gastavam o dinheiro onde? Na estalagem dele, que era o cortiço, e na bodega, na mercearia, onde compravam os mantimentos. Se a gente olhar, esse tipo de escravidão do assalariado ainda existe hoje. No último dia do evento, houve a participação de ministros do Tribunal Superior do Trabalho e uma ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Neste dia, os juízes e as juízas tiveram a oportunidade de discutir sobre questões acidentárias, violência política de gênero e a atuação das corregedorias no sistema de justiça. A semana de formação continuada de magistrados do trabalho ocorre anualmente para que os juízes mantenham-se atualizados com os mais relevantes temas jurídicos do direito trabalhista e assuntos humanísticos, tecnológicos e sociais. Essa semana de formação continuada, ela se reveste de suma importância porque é o momento em que os magistrados têm para trocar ideias, para trocar experiências e se atualizar nas constantes modificações legislativas que ocorrem agora mais do que nunca. A legislação muda todo dia e o juiz tem que estar sempre antenado, tem que estar sempre atualizado com essas modificações. Tchau, tchau.